A CIDADE NO BRASIL Sinto o céu se abrir e uma luz a minha atingir Esfriando minha cabeça, esquentando meu coração Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento E sem meio a tribulação, eu me esquecer de ti Inlubir nas minhas trevas com tua luz Jesus, fonte de misericórdia que joga no tempo Jesus, o Filho da minha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, rosto de misericórdia que joga no tempo Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, rosto humano de Deus Jesus, rosto humano de Deus Jesus, rosto 모습 Jesus, rosto humano de Deus Jesus, rosto TOG Fãs Jesus, rostoambling de Deus